Cascotec, linda! Canhão de purpurina pronto, Capitã! O quê? Mas para que é que precisamos de um canhão de purpurina? Para a festa da Sunny? As rampas de skate estão seguras. Esta festa vai ser épica! Rampas de skate? Ei! A pista de dança está pronta para a festa da Sunny? Não, não, não. Concordámos que seria uma festa da mudança de visual. Ah, não. Tu disseste uma festa espetacular. Uma festa de arte espetacular! Mas eu já coreografei o número de dança em grupo ou... Eu já construí um parque de patinagem! Oh, não! A Sunny voltou! Ok! Novo plano. Cada um organiza a sua própria festa para a Sunny. Afinal de contas, quatro festas são melhores do que uma, certo? Certo! A festa purpurina beleza disco ou patins. Surpresa! Espero que estejas pronta para as melhores festas de sempre! Oh, mas que... Oh! Oh, obrigada, Easy! Eu adoro uma boa tarde artística! Oh! Tarde artística! Oh, Sunny! Sabe o que é que esta festa precisa? O elemento do perigo! Oh! Isto é fantástico! O glamour não espera por nenhum pônei. Vamos lá, Sunny! Gosto muito! É claro que gostas! Oh! Eu precisava disto! Diz! Cásco da água! Objetivo! Beleza! Ei! Macarrão louco! Unicórnio com gato! Alça em baixo, seguido de uma posse! Cumprimento em cima, um brinde a esta rima! Yeah! Uhul! Such a night work night! Uhul! Pintar anjos! Ótima ideia! Tratem-me por fora, em Rock! Oh, Sunny! Os teus poros estão bastante tensos! Bem! Aqui está a minha amiga da dança! Estás pronta? O quê? Apanha-me! Hora da arte! Ah! É uma obra da arte! Hora de tratar da Corina! Uhul! Oh, yeah! Uhul! So tonight we're gonna party! Oh, yeah! So throw those hooves up every pony! Uau! Vais começar de aí de cima? Força, Sunny! Ah! 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 Sinto-me tão inspirada neste momento! Sunny! Estou a ensaiar o levantamento! Pensei o teu tempo na rampa por 0,3 segundos, Sunny! Hora de pôr rímel nessas pestanas! Ok! Pónis! Já chega! Isto é demais para mim! Não aguento mais! Eu diverti-me imenso com todos vocês, mas não é o que eu quero! O que eu procuro é uma diversão entre todos! Sabem? É muito difícil fazer uma linha de conga só com dois pónis! E as corridas são melhores se houver mais concorrentes! Se calhar podíamos... Combinar as nossas festas numa só? Fazer uma! Uma festa por purina beleza de escopatins! Adoro! Ahm... Se tu adorares, Sunny! Ahm... 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! We're gonna party, party, party! Canhal de purpurina! Party, party! Oh, yeah! A melhor festa de sempre! Hey! Hey! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Pim! Pim! Ele desapareceu! Desapareceu! Procurei por todo lado, mas ele desapareceu! Espera! O quê? Quem é que desapareceu, mãe? O que é que... Tão fofo! E mimoso! E agora, ele desapareceu! O que é que se passa? Ela disse desapareceu? Desapareceu alguém? Tão doce! E cheio de energia! E um aturável! Espera! Doce, energia, tudo... Oh! Clawpuff! Temos de fazer alguma coisa! Deixa comigo! É nestas alturas que os Pipsqueaks sabem brilhar! Oh! Clawpuff! 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 Caça o cachorro! Já sabes da última? É horrível! Desculpem! Ei! Póneis! Podem dar-me a vossa atenção? Obrigada, Hitch! Como todos sabem, o Clawpuff desapareceu! E temos de trabalhar juntos para o encontrar! Vocês só têm de se espalhar! Quando um pónei ou... um animal está desaparecido, as primeiras 48 horas são críticas! Qualquer informação, publiquem no meu Voapad! O Clawpuff é como um irmão para nós! Temos de o encontrar! Todos os póneis sabem as suas tarefas! Vamos avançar! Obrigada a todos pelos vossos... Pelas vistas, cinco póneis numa mesa é demasiado! Clawpuff! Ah! Este não foi o nosso melhor início? Temos de ir! O Clawpuff anda por aí! Algures! Estou aqui para vos contar uma notícia devastadora! O nosso adorado e querido cachorro... Clawpuff! Desapareceu! A Mirman Zip procurou por todos os cantos de Zephyr Heights! E em Maritime Bay! O Hitch e as suas criaturas, bem como os póneis terrestres, estão a virar todas as pedras e mais algumas à procura deste cachorrinho! Mesmo tão longe como Bridalwood, todos os póneis arranjam formas criativas de se juntarem para encontrar o nosso querido cachorrinho! Eeeewww! 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 Não és o Clawpuff? Pois não! A única coisa que temos a certeza é que... Se estares por aí, Clawpuff, nós vamos encontrar-te! Nem que para isso tinhamos de atravessar a Equestria! Nós nunca vamos parar de te procurar! Uh! Oh! É um bunny cone! O que é isto? Um sinal de trânsito? Não está a ajudar! Foto de fã, foto do Hitch, foto de fã, foto de fã... Uma selfie triste da Pipa? Sério? Oh! Nada de jeito! Não vou conseguir encontrar... Espere... O que é isto? É uma pedra preciosa da coleira do Clawpuff? Na sala do correio? Hmm... Hum... Sério? Não faz sentido nenhum! As pedras preciosas da coleira dele estão aqui, mas ele não! É o meu amigo! É o meu amigo! É o meu amigo! Porquê? 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 Onde é que estás, Clawpuff? Clawpuff! Ei! Olhem só para isto! Pode parecer estranho, mas... Acho que o Clawpuff esteve aqui! Aqui? Porquê haveria de estar aqui? Como é que eu poderia saber? Mãe! Tenha calma e pensa! Porquê que o Clawpuff viria à sala do correio? Não sei! Quero dizer, esta manhã envi a tia Pipa uma encomenda com as vossas coisas preferidas! Se calhar ele seguiu-me até aqui! O quê? E se eu enviei o meu bebê pelo correio? Hitch! Alguém deixou alguma encomenda na Bright House para mim ou para a Pip? Pensa! Ah! Bem, é engraçado teres perguntado... Sabes como é? Hoje tem sido um dia de loucos e eu... Eu andava à procura de vocês! Oh! Não se preocupem! Passou o dia todo a fazer isto! A encomenda mais energética que eu alguma vez tentei entregar! Ei! Todas as minhas bombas de banho lilás de luz, Clawpuff! A sério! Ah! Não acredito! Este é o meu kit das pegadas de cascos! Infelizmente é, minha querida! O que é que tens a dizer em tua defesa, seu cachorrinho malandro? Oh, não! Que coisa mesmo horrível! Um Clawpuff! Clawpuff! Acho que ele já está a pagar o preço! Adoro! Então é isto! Ou isto! Ou isto! Ou! Então é isto! É a minha cara! Adoro! Excelente escolha, Dália! Anda comigo! Adoro todos os teus desenhos, Jazz! Oh! Não são meus! Eu copiei-os de uma biblioteca de casco-nipur! Eu nunca fiz os meus próprios desenhos! Uau! Esses cascos estão super bonitos! Posso pôr no Ponygram, Dália? Há que tentar, arriscar, acreditar! Deixa brilhar! Essa luz é bonita! Uau! 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 Ei! Preciso de uma casco-nipur nos meus belos cascos! Esta noite há música nos salões de chá da Crystal! Tens alguma coisa musical? Uma coisa musical? Vamos ver o que temos aqui! Hum... Hum... Não sei! Branco não é a minha cor preferida! Ah-oh! Oh, não! Ah, espera aí! Não! Os desenhos! Acho que já os usei todos! Não faz mal! Quero o mesmo desenho que o Rufus tem! Podemos ser amigos dos cascos! Nem pensar, Izzy! Só os pónis sem estilo é que são apanhados a usar os mesmos desenhos nos cascos! O Rufus tem razão! Se eu não tiver mais desenhos, nenhum pónim vem a Mano Melody fazer a casco-nipur! Ah, não te preocupes, Jazz! Só tens de desenhar uns novos! Mas esse é o problema, não sei como! Eu sempre copiei os desenhos e agora não tenho mais! O que é que eu faço? Ah, confia em mim! Sei exatamente o que precisas! Jazz Hooves, tens um encontro ou destino? Destino? Prepara-te para ficares de queixo completamente caído! Já sentes as vibrações criativas e artísticas a fluir dentro de ti? Oh, não! O Ónico está a tocar a cação errada! Já vais ver! Já vais ver! Eu adoro quando os artistas improvisam! Uau! Isto é incrível! Isto é que chamamos inspiração criativa! Às vezes temos de soltar tudo e fazer algo novo! Viste? Também estás a sentir! Agora só tens de pegar nesse sentimento e transpô-lo para arte! Uau! Talvez eu possa criar os meus próprios desenhos de casco anicure! Sim, claro que podes! E até eu já sei quais são os cascos onde podes praticar! Vamos a isto! Estás apontado! Chega o teu coração! Liberta a artista dentro de ti! A que tentar avistar a artista dentro de ti! Deixa-me lá! Essa luz é bonita! Na mãe! Na mãe! Na mãe! Na mãe! Na mãe! Jazz! Como é que sabias? Tripla Bag é o meu preferido! Yeah! Kachau! Quem é o maior? Sinto que vem aí um vídeo exclusivo que vai revelar muitos cascos! Obrigada, Izzy! Sem a tua ajuda eu nunca teria coragem para criar os meus próprios desenhos! Bem! Parece-me que vais precisar de toda a inspiração possível! Olha só! Podes desenhar o arco-íris? Ei! Os teus cascos estão lindíssimos, Izzy! Podes fazer-me um desenho igual, Jazz? Fabulástico! Finalmente um comparsa dos cascos! Nem pensar, Rufus! Cada pónei recebe o seu próprio desenho! Anda comigo! Vale a pena esperar! Acredita em mim! Novos produtos incríveis! Aí vem a eles! Ai! Estou completamente azul! O que é que se passa? A-ha! Estás aqui! Hum! Uau! Uau! Só podem estar a gozar comigo! Prometi aos Peepsqueaks um produto novo! Hoje! Ok Não entras em pânico, Pip Vai buscar um batido Voltas para aqui e tentas de novo Não vale a pena estressares Acho que vou completamente estressar Sunny, ajuda-me Bom dia, Pip Tenho aqui o teu batido Puxa inspiração morango cascata Pronto para beberes Acabaste de me salvar a vida A minha manhã tem sido um verdadeiro desastre Eu devia revelar o meu novo produto hoje Mas as minhas experiências explodem todas Sunny, estás muito estranha Está tudo bem? Bem, agora que falas nisso Há alguma coisa que tens de ver Eu tenho barba? O quê? O quê? Mas como é que isto aconteceu? Temos de nos manter frescos, Glory Oh não, Pip, Squeaks Eles não podem ver-me assim? Refrescar, refrescar Três morangos cascatas, por favor É o batido preferido da Pip Pois é, e vou já fazer Nada ainda Mas a Pip disse que sai hoje Continua a tentar A Pip não vai desiludir-nos Aqui têm Exatamente como a Pip gosta Aproveitem É tudo linduoso Viste Sunny? Os Pip-Squeaks estão à espera do meu novo produto Mas assim vou acabar por desiludí-los Aham Se calhar se tentasses conhecer os Pip-Squeaks um pouco melhor Seria mais fácil criar produtos que eles preferem Até podiam criar alguma coisa juntos Oh Sunny, és um gênio Vamos lá trabalhar a paisagem Oh, mas eu não disse Oh, só preciso De um disfarce Oh, que criativo Um defeito do design Ah, o meu não resultou Olhem, os meus lábios não estão nada brilhantes Pois, estas purpurinas também não ficaram agarradas aos meus lábios Purpurinas? Lábios? Sim, é isso! Pip-Squeaks, vocês são brilhantes Pip-Squeaks, preciso da vossa ajuda Ah, ajudar-te? Mas nem sequer te conhecemos Rápido, pónens Vamos sair daqui Esperem, sou eu A Pip Ah, não Aquela é a Pip Tu tens barba Boa tentativa Há que tentar arriscar A credida Na main melody Uau, és mesmo tu Mas o que é que aconteceu à tua cara? Essa é uma longa e complicada história Mas mais importante A vossa ideia para um batom de purpurinas é de gênio Vocês querem criá-lo comigo? A nossa resposta é sim Prontas? Prontas! Olá Pip-Squeaks O meu novo produto está finalmente pronto E é super especial Porque a ideia partiu de vocês Os meus fãs E para vos mostrar o nosso batom de purpurinas Aqui está Eu sou a Seychelle E esta cor chama-se Querida Mare Time Bay E eu sou a Glory E o meu batom de purpurinas chama-se Pegas Popas Ei, sou eu a Peach Fees E este batom de purpurinas chama-se Ahn 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 Peço desculpa Pip Eu entrei em pânico Eu nunca tinha feito um vídeo ao vivo Ai E o meu batom de purpurinas chama-se Ahn E o meu batom de purpurinas chama-se E eu sonho Fal É o meu Rutur E aí Exé E aí E aí E aí Obrigado.